Gente, tô de gol hoje. Você sabe que eu queria usar esse gol? Não tinha tido coragem até agora. Foi o Pedro que me deu. Ai, obrigada, amor. Ah, que ótimo a bateria está acabando. Bem no momento que eu ia gravar o meu vídeo. Ah! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é mais uma resenha com spoilers sobre o livro Ruína e Ascensão, que é o último livro da trilogia Sombra e Ossos, do Grisha Verso. Bom, o que dizer desse livro, né? A gente tem muita coisa pra conversar hoje, por isso já se inscreve nesse canal, por favor. Aproveita e já fala pra todo mundo, pros amigos, pra família se inscreverem, porque eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então eu conto com você pra me ajudar a alcançar essa meta. Deixa o seu like nesse vídeo também, porque me ajuda muito na divulgação do canal. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens. Compartilha esse vídeo com os amigos, com a família, no Twitter, em qualquer lugar. Tem aqui embaixo também o meu link da Amazon, que você pode comprar qualquer coisa por esse link. Salva ele no navegador já, pra sempre que você entrar na Amazon, entrar pelo meu link, vai me ajudar muito. Ah, se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, a gente sempre conversa muito lá pelo ADM. E bora pro vídeo de hoje. Se você ainda não viu, tem vlog de leitura desses três livros, Sombriossos, Sol e Tormenta, e Ruína e Ascensão. Também tem vídeo sobre os dois primeiros livros, e também um vlog de maratona da série que estreou na Netflix. E esse é o último vídeo de resenha com spoilers, pra gente acabar esse ciclo. E depois, logo em seguida, eu também vou fazer um vídeo falando sobre a saga inteira, explicando um pouco, principalmente pra aquelas pessoas que ainda querem conhecer a saga, mas ainda estão um pouco sem saber do que se trata, enfim. Mas a gente tem muita coisa pra falar sobre esse livro, principalmente porque sempre que eu cito ele em qualquer lugar, Instagram, Twitter, aqui mesmo, todo mundo desce o pau nesse livro. Mas eu tenho as minhas considerações sobre ele. Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei muito impactada com todas as revelações que ele nos deu, né? Vamos ser sinceros. Fiquei muito impactada com o final, inclusive, quem já viu o vlog de leitura, viu todas as minhas reações durante o livro, e como eu fiquei assim, sem reação nenhuma com o final. Vamos começar do começo, senão eu vou me embananar toda aqui. Eu comecei o livro com muita raiva, principalmente porque, assim, ele começa o livro naquele momento em que a Lina acha que perdeu os poderes, né? E ela tá meio que fraca, porque ela não usou mais os poderes dela, e ela tá convivendo naquele lugar com os fiéis, junto com a Parate, né? Eu falo a Parate, tá? Não sei como vocês falam, eu falo a Parate. E ela tá convivendo lá, inclusive com os Grishas, que ajudaram ela, e o Mali, né? A Gênia também tá lá, enfim, todo aquele paranoia. E eu fico pensando assim, ela é muito suscetível às ameaças do Aparate, né? Ele faz muitas ameaças pra Lina, principalmente que ele vai machucar os amigos dela. E eu fico, assim, me perguntando, tipo, como que a Lina não parou pra pensar que ela é a Santa, sabe? Muitas vezes eu vejo, assim, no começo desse livro, os fiéis sendo muito devotos a Santa Lina, né? E todas as orações que o Aparate promove e tudo mais. E aí eu fico pensando, meu, se a Lina decidir falar pra todo mundo, pra todos os fiéis, que o Aparate, que tá traindo eles, que o Aparate, sei lá, inventar uma história que o Aparate não é mais importante, que ela não quer mais que ele lidere, ela sendo uma santa pra eles, vocês realmente acham que os fiéis iam seguir o Aparate ao invés da Lina? E aí eu fico me perguntando, como é que isso não passou na cabeça dela, sabe? Mas enfim, tudo começou a se resolver quando eles meio que fazem aquele motim pra tirar a Lina de lá. E naquele momento foi um dos poucos momentos que eu percebi que ela tomou as rédeas da posição dela, da posição de santa, né? Um dos pontos que começou a me deixar um pouco mais aliviada no começo desse livro é que eu vi que o Mali tava se afastando mais da Lina. Talvez porque ele tivesse um pouco de medo dela, mas também porque ele tava entendendo qual era o destino dela e o destino dela não tinha o Mali, né? A princípio. E aí eu vi, eu percebi que ele tava se distanciando dela, mas pra mim não foi uma distância como no Sol e Tormenta, que foi uma coisa meio... é... Ai, vou me distanciar, mas ao mesmo tempo não vou... não vou deixar que ela saiba e tal. Foi uma coisa meio que natural nesse Ruína e Ascensão e pra mim foi mais confortável. Até porque, pra mim, o final ideal desse livro seria a Lina, rainha e o Nicolai, rei. Porque justamente faz muito sentido os dois unirem forças até pros Grishas não sofrerem, não serem caçados, e também o povo de Havka começar a aceitar mais os Grishas, também tentar instaurar a paz em Havka, né? Então, pra mim, fazia muito sentido aquilo. O Mali, pra mim, ele poderia exercer o que ele gosta, porque ele cresceu sendo um soldado, assim. Então, eu acho que essa coisa de rastrear e tudo mais é um dom que ele tem e ele gosta de fazer isso. Então, pra mim, seria um final bem legal. E aí, ele começou a se distanciar um pouco dela e foi quando teve aquela entrada triunfal do Nicolai. Quando começou aquela cena que o Nicolai tava meio que escondido lá no povo falando umas coisas aqui ali sobre ele mesmo, eu fiquei tipo o Nicolai tá aí, o Nicolai está nessa cena. e eu surtando, surtando. Foi uma entrada triunfal pra mim. Ele foi muito a salvação mesmo. E eu fiquei chocada quando chegou a cena que eles chegaram lá no lugar que o Nicolai construiu. E era assim, eu já fico imaginando um lugar, sabe? Maravilhoso, lindo e tudo mais. E até conversa ali com a Lina que ele vai continuar tentando pedir ela em casamento pra que eles fiquem juntos e tudo mais. Mesmo que, assim, a princípio, eu acredito que... Acredito não, eu sei que não há amor entre eles. Mas eles se dão bem e tem ali um flerte assim por trás. Então pode ser que realmente as coisas dêem certo com eles casando, né? Ah, uma coisa que eu gostei também antes de começar tudo, né, que a gente sabe, eu gostei muito da Bagri contando sobre a vida dela na infância e que ela era filha de Morozova. Quando ela começou a contar tudo isso, eu fiquei achando que quem era filho de Morozova era o Darkling, que ela era casada com Morozova. Mas eu achei muito mais surpreendente ela ser filha do Morozova e o Darkling, né, ser neto dele. Cara, eu não liguei nada, pra vocês terem noção, eu ouvi aquela história, eu não liguei nada da irmã dela que podia ter sobrevivido e daí do final, eu não liguei nada. Eu só achava que provavelmente ela talvez estivesse viva. Eu não achei que a Lina fosse descendente dela, eu achei realmente que alguém ali poderia ser, mas não o Mali, né, pra mim foi surpreendente. Porque a partir desse momento que a bagueira conta tudo pra ela e tudo fica muito mais claro, aí começa a ruína, né. Porque esse livro aqui eu não sei porque se chama Ruína e Ascensão, devia ser só ruína. Não tem ascensão em momento algum nesse livro. A gente só vai descendo, descendo, descendo. Até o final, inclusive, tá? Só vou avisar isso pra vocês. E aí começa tudo, o Darkling chega, o momento que ele enfiou tudo aqueles bichos na goela do Nicolai. Eu lia assim, com uma cara tipo, viu, o que que tá acontecendo aqui? O que que... Eu fiquei chocada, eu falei, não é possível. E eu fiquei muito brava porque o Nicolai só aparece no segundo livro. Ele não tem tantas partes importantes, importantes no livro. Aí nesse livro aqui, ele me aparece no começo e a autora ainda me tira ele do meio pro final. Ele vai aparecer só no finalzinho. O melhor personagem dessa saga não aparece. Se pá, ele não aparece nem 10 capítulos. Será? Não, tô exagerando. Ele aparece 10 capítulos. Mas eu acho que ele não aparece muito, sabe? Não tem muita fala dele. Eu queria um livro que o centro fosse o Nicolai. E a gente só tivesse falo do Nicolai. Porque cada palavra que ele fala, eu falo, meu Deus, esse cara é um gênio. Como é que essa autora criou isso e não deu continuidade ali na história? Eu fico chocada. Foi a parte que eu mais me entristeci nesse livro que Nicolai apareceu em bolhufas de cena. Pouquíssimas cenas. Aí a gente vem pro ápice do livro que é quando a gente descobre que o Mali é descendente da filha do Morozov, que foi jogada lá no rio junto com ele. Mas que ele meio que fez o terceiro amplificador na filha dele, que não existe pássaro de fogo nenhum com o amplificador. O amplificador é o Mali. A hora que eu li, eu fiquei meia hora tentando entender. Eu acho que muita gente pensou isso, mas eu só pensava assim, vamos ter que matar o Mali. Agora ele vai ter que morrer. É bom porque já morre heroicamente, né? Já morre pra poder salvar a Ravika. Seria um fim? Seria um fim bom pro Mali? Gente, ó, eu vou ser sincera, eu não sou do tipo de pessoa que leu o livro e ficou com um ranço do Mali e ficou odiando o Mali. Eu até gosto do Mali, assim. Só que eu acho que os dois, eles se atrapalham, sabe? Eles se atrapalham nessa história e aí faz a gente não gostar dos dois. Mas eu acho que esse final pro Mali ia ficar muito legal. Ia ficar um final assim, um final meio que plausível, sabe? Um final, ah, legal, ele morreu heroicamente, faz sentido e tudo mais. Mas aí vem o mais ápice do ápice, que foi quando eu falei, meu Deus, eu nunca ia imaginar isso, nunca na minha vida. Eu acho que esse foi o livro que eu mais me surpreendi na minha vida. Que eu mais me surpreendi. Sabe quando você vai lendo livro e você vai meio que tomando o rumo das coisas, às vezes a gente faz isso, a gente vai lendo e a gente fala, ah, aconteceu isso, provavelmente vai acontecer outra coisa ali na frente. Esse livro, ele ultrapassou todas as minhas expectativas. Tipo, não foi o que eu queria que acontecesse no livro, mas realmente não foi o que eu esperava, não foi nada do que eu esperava. Quando ela, quando ela matou o Mali, né, pra poder fazer o terceiro amplificador, que o poder dela se dispersou em todos os, em todos os, os da linhagem do Mali, ali, em todas as pessoas normais, e todo mundo ficou com um pouco do brilho pra conseguir destruir a dobra, eu fiquei assim, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Gente, foi um surto. Foi um surto. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora ela não tem mais poder? Eu fiquei meia hora tentando entender. Porque pra mim é muito difícil, assim, ver ela descobrindo o poder e aí do nada ela não tem mais poder nenhum, porque passou pra todo mundo e agora ela é uma pessoa normal como qualquer outra. É muito estranho, sabe? É muito estranho. O final é como eu costumo falar. Todo mundo vem me falar assim, ai, eu não gostei do final, ai, o final foi horrível, ai, o final foi péssimo, o final foi... E eu só consigo pensar assim, pra mim, Mariana, não foi o final que eu queria, sabe? Eu já falei pra vocês o final que eu queria, queria Nicolai e Alina Lee, Nicolai, inclusive, salvou, mas tipo, vai ser o rei de Havka, graças a Deus, mas eu queria, assim, nem tanto o Nicolai e Alina, eu queria o Nicolai e eu, mas como não é possível, Nicolai e Alina, porque eu achei que ia ser legal. Mas aí eu comecei a pensar melhor, sabe? O Nicolai, não combina com a Alina. E ele merecia, tipo, alguém que amasse ele mesmo, sabe? Que desse o valor dele, já que ele não foi valorizado pela própria família, inclusive aquele pai, aquela cena do Nicolai mandando o pai dele pro exílio, foi o ápice pra mim, eu amei. Foi a parte que eu falei, eu amo esse homem, e ai, como é que faz? E ai, eu queria que esse fosse o final, que ela ficasse com ele, o Mali talvez tivesse morrido heroicamente, né? Porque eu acho que podia ter acontecido isso. Então, o final do livro, ele não foi o que eu queria, mas foi super plausível. A gente não pode falar que o final não fez sentido. A gente não pode falar que o final não tem conexão, não... Porque o final é plausível. É o final que a Alina queria pra ela. A Alina queria ficar com o Mali, porque, mesmo tendo aquela coisa do amplificador, eles têm uma conexão muito maior entre eles. Então, ela queria ficar com ele. E ela sempre quis ter uma vida normal. Ela não queria ser Grisha. Desde o começo, ela queria ter uma vida normal com o Mali. É um final que eu acho que ela se sente bem, sabe? Foi um final plausível. Agora o Nicolai vai poder encontrar alguma pessoa que ele ama. Todos os Grishas também vão ter um lugar, porque o Nicolai não vai deixar os Grishas, né? Igual, por exemplo, o Rei fazia. Ele vai cuidar dos Grishas também. Então, eu acho que é um final super plausível. Mas é surpreendente, porque a gente nunca imagina que isso fosse acontecer. Eu, pelo menos, nunca imaginei que fosse esse o final. Hoje eu entendo que faz bastante sentido esse final, e que foi um final plausível mesmo pra essa saga. No final de tudo, eu gostei, sabe? Eu não achei que ficou, nossa, eu odiei o final, tinha que mudar o final. Não, eu gostei. Achei que foi um final bem diferente de todos os livros que eu leio, geralmente. Hoje eu sou mais tranquila, entendeu? Sou mais tranquila que o final. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Inclusive, gente, já deixa eu aproveitar, eu quero perguntar pra vocês. Vocês preferem resenha com spoiler ou sem spoiler? Ou resenha com os dois? E aí eu coloco na minha notagem. Deixa eu falar também. Vocês preferem vlog com spoiler ou sem spoiler? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.